Vamos começar aqui do Solzinho, que tá bebendo Red Bull virado na desgama. Hoje ele tá comendo amendoim com o Red Bull. Hoje alguém vai se lascar hoje. Olha, eu vou falar pra você. A hora que ele chegar lá na Giovanni Gonti, vai estar assim, ó. Vou lascar a minha mão hoje. Que... Hoje ele vai descascar, Lidale. Ah, você nunca deu uma descascada? É, hoje... Fábio Santos que me pegou uma vez. Concentradíssimo. É verdade isso aí? Claro que é, pô. E o que você fez? Você devolveu? Não, pô. Eu continuei. Finalizou o processo. É, eu tava com... Peguei o chuveiro bem quentinho. Água batendo nas costas. Água batendo nas costas. Você gosta de um quentinho nas costas? Aí dentro... Que coisa... Que conversa da peste é essa, homem? Você vai estar com o chuveiro quentinho nas costas? Não, água. Água quente. Aí ele chegou e pegou. Aí eu falei, vou tomar um banho, né? O cara não tranca a porta também, tá sacanagem, pô. Eu jamais achei que ele queria me ver nu, entendeu? Quando ele chegou, eu tava... Ih, vai ele. Você merece aqui, ó. Vai, faz, faz, faz. Olha isso aí. Costadinha. Parecia o que ele chorando. E você empinando a pipa. E você... Foi soltando uma pipa. E você mandando a pipa, descarregando a linha. Aí ele falou, aí... Ele entrou, o filho da puta entrou. Entrar e sair, né? Ele falou assim, aí safadinho. Ele falou, aí safadinho. Aí eu só olhei pra trás e assim continuei, que eu tava quase... Você só olhou, hein? Se liga aí, mano. Falei, sou mesmo. Falei, sou mesmo. Eu sou sexy. Eu sou mesmo. Por falar em sexy, 99,2% de chance de ficar no G4, de terminar o campeonato no G4. Souza, Bragantino, Palmeiras, Grêmio, Flamengo. Particularmente, eu acredito que até aqui tá tudo certo. O... É, você foi ligar ali o... The King of Fighters 98. Chama qualquer um aqui pra vir na treta. É... Até o Flamengo, eu acredito, que vão lutar pelo G4 pra estar na Libertaduras direto e não ter nenhum problema imprevisto ou ter que aumentar o trajeto pra chegar na Libertaduras de 2024. Fortaleza está na final de qual campeonato, Corpinho? Fortaleza tá na final do campeonato... Paulista. Paulista, Paulista. Não. Peraí, Paulista também não é. Sul-Americana. Certo. E vai jogar contra quem, irmão? Ou em Ville? LDU. Caraca, tão soprando bem ali. Fortaleza e LDU. Fortaleza e LDU aonde, irmão? Vai ser em Fortaleza ou em LDU? É um jogo só. É um jogo só. Daqui a pouco ele tá lá e sendo tchê-tchê, pô. Ele vai indo pra trás e... Não, daqui a pouco ele tá assim, ó. É, se eu vou ser sincero, acertei duas... Errei a terceira. Você acertou duas. Beleza, beleza. O jogo é... Uruguai. Uruguai. Aonde? Uruguai é grande, irmão. Uruguai, estádio lá do LDU. No Uruguai. No estádio do LDU no Uruguai. O LDU é do Uruguai. A LDU é do Uruguai? A LDU é do Uruguai? Aí, de Jundia também, pô. Fala Uruguai. Cidade não sei. Pronto, caralho. Na verdade, eu não sei, Juca. Afinal, é Montevideo ou... Montevideo? Não. Não, né? É em Montevideo. É uma cidade pequena. É Punta. É em Punta del Leste. É em Punta del Leste. É em Punta del Leste. É. O estádio é Punta del Leste, não cabe nem em 40 mil pessoas. Não, cabe em 20. Mas falaram tanto nome aqui que nem eu mais sei também. Punta del Leste. É, Punta... Não. É lá na Punta. É Punta mesmo. Punta Cana, então? Montevideo. Montevideo? Uruguai. É Punta. Certo. Clube Atlético Paranaense e Fluminense. O Atlético Paranaense esse ano agora só briga só pela vaga na Libertadores, né? Não tem mais o que buscar. Mas a Libertadores parou de ser G4, né? Agora é G10. Agora é G10. É. O Fluminense tá na final da Copa Libertadores da América e eu cravei aqui neste programa... Meu diretor tá assim, ó. Isso é foda. Eu tô picosicinho, vidente. Eu cravei aqui. Eu falei Fluminense campeão da Libertadores. Vocês lembram disso? Você lembra, Vartão? Vou pôr na tua mão. Ah, você nunca lembra de nada também. Comédia. 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 Comédia.